Uber Promo, 99, opa, acabou, certo, pelo menos até o final do ano, foi e que em letras pequenas, tanto a Uber, principalmente a Uber, colocou lá no finalzinho com letras pequenas que às vezes tem passado despercebido, mas tem um detalhe que eu venho reparando, segunda, segunda, terça e quarta, hoje quarta-feira, são três dias, três dias péssimos, dinâmica diminuiu, corrida para mim não mudou muito, continua a mesma coisa, tocando mesma quantidade de corrida, tem tocando viagem mais distante, ou viagem para mais distante, viagem ruins, tem aparecido mais viagem ruins, parece que está mais difícil de selecionar, eu acho que os pés de rato que pegavam essas viagens ruins não estão pegando, então elas estão vindo para a gente agora, pessoas como eu, que não trabalhava fazendo Uber Promo, não sinto falta do Uber Promo, acho que não deveria ter nem começado, mas eu sou observador, venho analisando o mapa e reparei o seguinte, gostaria muito que você fosse lá nos comentários e desse a sua opinião, não é um vídeo de reclamação, se tiver que mudar a estratégia eu vou mudar, se tiver que mudar de horário eu vou mudar, eu vou dar meu jeito para poder melhorar, mas para mim, segunda, terça e quarta está horrível, uma draga, o que vocês acham? Dinâmica, diminuiu, estamos em novembro, galera, novembro, então, ah não, início do mês, hoje é dia, hoje é dia 9 ou dia 10? Hoje é dia 10 de novembro, todo mundo já recebeu, todo mundo está com o bolsinho cheio, papai, então isso não é desculpa, tem gente falar, ah não, está vindo feriado, o pessoal está segurando dinheiro para feriado, mês passado teve dois feriadões e não estava tão ruim de dinâmica como está, eu não sei o que a Uber plantou, mas eu sempre falo, toda vez que a Uber faz alguma atualização, adivinha quem é que se ferra? Nós motorista, nós motorista, então esse vídeo é para aqui, eu gostaria que você escrevesse nos comentários para eu ter uma ideia se é só aqui ou se é geral, eu venho olhando o mapa, tanto da minha região, como o mapa de regiões próximas, olha o Zona Sul, dou uma olhada para a Barra, locais que tinham dinâmica forte, dinâmica está batendo menor, não sei porquê, não sei se são duas categorias diferentes e como aquela galera, como se fossem dois produtos diferentes e a galera de lá veio para cá, então o público é menor porque está agora sendo dividido, porque era o público de lado, os pés de rato e os públicos de cá e a galera que faz o X que escolhe viagem, então eu gostaria muito que você comentasse esse vídeo é para eu pegar um feedback, para ver se realmente a saída do promo e do polpa interferiu nos ganhos, para mim caiu muito, não sei para você, então galera, não esqueça de comentar, certo? Essa semana eu vou ver se eu lanço algum vídeo falando sobre segurança, estou pensando, essa semana eu tomei 100 ideias, então escreva também nos comentários ideias de vídeo para que eu possa vir e trazer novos conteúdos para você e não esqueça de comentar, diminuiu ou não diminuiu? Para mim a dinâmica diminuiu, para mim essa mudança foi para pior, não o fato de tirar do promo, o fato da Uber é como se ela tivesse tirado o promo e falava, vocês querem que eu tire? Beleza, agora eu vou sacanear vocês. Não é possível, não é possível, alguma coisa está acontecendo, isso não está me cheirando bem e olha o tamanho da Nareba, sobre cheirar o pai entende, certo? E hoje mais cedo também, detalhe, hoje mais cedo eu fiz algumas simulações, então tinha horários que estavam batendo dinâmica para o passageiro e não estavam pagando dinâmica para o motorista, alguma coisa tem. Escreva aí no comentário, escreva aí no comentário, dê sua opinião e vamos desvendar esse mistério. Um abraço e até o próximo vídeo, vídeo curto, milagre, vídeo curto no canal. Valeu galera, fui!